Eis-me aqui, a semana me cansou Estava no trabalho, esqueci de Ti, Senhor Eis meu coração, toma em Tuas mãos Eis-me aqui, meus pés não podem mais Cansei de andar sem rumo, procurando o meu lugar Eis a minha dor, entrego a Ti, Senhor Cura o Teu povo E sar as feridas que houver Ele quer colo Precisa tanto de Ti Ouça o Seu louvor Como se fossem anjos mil E cubra o Teu rosto De toda imperfeição E cumpra em nós O Teu querer Eis-me aqui, meus pés não podem mais Cansei de andar sem rumo, procurando o meu lugar Eis a minha dor Entrego a Ti, Senhor Cura o Teu povo Cura o Teu povo E sar as feridas que houver Ele quer colo Ele quer colo Precisa tanto de Ti Precisa tanto de Ti Ouça o meu clamor Como se fossem anjos mil E cubra o Teu rosto De toda imperfeição De toda imperfeição E cumpra em nós O Teu querer Ouça o Seu clamor Como se fossem anjos mil Como se fossem anjos mil E cubra o Teu rosto De toda imperfeição De toda imperfeição E cumpra em nós O Teu querer O Teu querer Amém 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 Obrigado.